Então vamos lá! Ele harmoniza muito com o sabor da laranja, o Guaraná tem essa característica legal. Então nós vamos colocar aqui até completar. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal de churrasco, drinks e coquetéis, manual do churrasqueiro. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer! O vídeo de hoje é muito interessante, vamos fazer para vocês aí um drink sem álcool, uma caipirinha de laranja com energético de Guaraná. Pensa numa receita incrível, extremamente saborosa, vocês vão adorar! Você aí é inscrito ou inscrita? Não! O boneco que eu queria voltar, hein? Então se inscreva e vem pra cá ser feliz com a gente. Já vamos direto pra receita. Vem comigo, hein? Pra fazer esse drink aqui, nós queremos que ele seja bem parecido com a caipirinha tradicional. Em proporções de ingredientes e na aparência. Então por isso escolhemos esse copo que é o tradicional para caipirinha. Ele é um copo conhecido como copo Rox, é um copo mais baixo. Existem vários modelos, tá? Mas o importante é que ele tem a capacidade de 350 ml aproximadamente, ok? Então vamos agora pra nossa laranja. Nós vamos utilizar essa laranja aqui, que é a laranja pera-rio. Você pode utilizar qualquer tipo de laranja, não tem problema. Nós escolhemos essa aqui porque ela é muito saborosa, é fácil de encontrar em qualquer hortifrute aí. E ela tem uma característica interessante que eu gosto muito pra drinks. Ela é ao mesmo tempo doce com um toque de acidez que não é exagerado, tá? Então aqui, ó. Vamos tirar esses fundos da laranja. Essa parte branca também sobrou. Aí dá mais um corte pra chegar onde nós queremos, que é aqui. Vamos aqui do lado de cá fazer a mesma coisa. E aqui eu vou tirar uma fatia pra gente usar na decoração, ok? E vou deixar na reserva. Aí você tem que localizar onde que tá o meio aqui da laranja. E faça um corte passando pelo meio. Desse jeito aqui assim, ó. Ok? Aí pessoal, perceba que nós deixamos o miolo bem visível nas duas partes. O próximo passo é fazer o corte em V retirando esse miolo aqui, ó. Desse jeito aqui. Um corte mais raso, tá? Porque isso aqui atrapalha na hora de macerar, não dá um gosto muito agradável. E também na hora que você faz isso aqui, você retira grande parte dos caroços, ok? E pessoal, é o seguinte. Use uma faca de serra igual nós estamos utilizando aqui. Ou uma faca que esteja mais amolada pra evitar de você ficar espremendo a laranja aqui nesse processo. Aí vai perdendo suculência. Aqui é só partir ao meio. Desse jeito, tá? Separando cada lateral da laranja em quatro partes semelhantes. Não vou falar iguais não, porque tem uma diferença de tamanho de uma pra outra, tá? Agora vamos voltar para o copo. Vamos colocar aqui a laranja com a casca sempre voltada para baixo, tá? Desse jeito. Porque na hora de macerar, você não aperta diretamente a casca. Não solta aquele sumo que dá um sabor mais desagradável aí na receita. Aqui vai realmente sair um pouco do sumo, mas não é tanto. Se você deixa voltado para cima, aí realmente perde a efetividade aí. O drink não fica legal. Nesse ponto aqui, para aqueles amantes que amam, gostam muito do açúcar, pode colocar açúcar aqui. Eu não vou utilizar açúcar nessa receita, porque primeiro, a laranja, eu já experimentei com antecedência, ela está doce. E eu quero um drink com baixa caloria. Eu vou usar inclusive o energético, eu vou mostrar em seguida, ela é energética de baixa caloria, tá? Vamos utilizar aqui esse macerador de caipirinha. Aí a gente vai macerando aqui a nossa fruta, tá? Até o limite que a gente percebeu que é possível macerar sem destruir a casca. Porque senão, a gente tem todo esse trabalho de posicionar a laranja e ao final das contas, você macera errado e acaba macerando a casca de forma indevida, tá? Então é isso aqui, ó. Chegou no ponto, percebeu que acabou, não tem mais o que apertar? Pare. Então nós vamos parar nesse ponto aqui, ok? Vamos agora colocar o gelo. Aqui nós vamos colocar o gelo até completar o copo, tá? Aí você vai ter algum espaço vazio, você coloca um gelo aí, o que já é suficiente, ok? Aí pessoal, nós vamos usar esse energético aqui, Fusion. Ele é de Guaraná, sabor Guaraná. E ele tem a quantidade de açúcar menor, tá? Então ele é um pouquinho menos doce, inclusive no paladar. O que que acontece? Tem que estar bem geladinho, ok? Então vamos lá. Ele harmoniza muito com o sabor da laranja. O Guaraná tem essa característica legal. Então nós vamos colocar aqui até completar o copo, faltando um dedinho aqui apenas. Ok. Agora vamos dar uma misturada. Vamos com a colher bailarina aqui, ó. Você pode colocar na lateral aqui e mexe levemente pra misturar a laranja com o energético. Mas não pode fazer movimento muito brusco, porque senão você perde a finalidade do drink, que é ter esse gás, tá? Perder o gás aí fica sem graça. Ok. Vamos finalizar aqui agora com a decoração. Vamos pegar a nossa fatia. Dá um piquezinho aqui, ó. Na base dela assim, tá? Aí você vem, encaixa aqui no copo. Isso aí, ok. E vamos agora finalizar com o canudinho. Tô usando o canudinho de maior espessura pra não entupir com os pedacinhos de laranja, que é já esperado pra esse tipo de receita. Ele é retornável. Então ajuda também na preservação do meio ambiente aí. Vamos caçar um cantinho pra ele aqui. Ok. Vamos lá agora degustar esse incrível drink. Tô salivando aqui, câmera guel. Vamos lá. Olha aí, pessoal, que maravilha. Vamos lá, hein. Será que tá bom, câmera guel? Nossa, meu Deus do céu. Câmera guel do céu. Aí o canudinho serve pra você dar aquela misturada ali de leve, tá? Porque quando você degusta, põe em repouso, as partículas mais pesadas, por decantação, vão para o fundo do copo. Então toda vez que for degustada aquela mexidinha... Nossa! Nossa, câmera guel, o que é isso? Gente, olha, eu sempre falo nas receitas. Ah, esse sabor veio primeiro, esse sabor veio em segundo lugar, em terceiro. Aqui não tem como definir qual que veio primeiro. Tá realmente misturado. O sabor está do energético Guaraná com a laranja. Ficou assim, gente, perfeito. Top das galáxias. E eu recomendo pra aquela pessoa que também gosta de consumir bebida alcoólica. E naquele intervalo ali quer dar aquela hidratada, é energizada, tá? Esse drink aqui é perfeito para isso também. Espero de verdade que tenham gostado da nossa receita. Ó, e eu quero conversar com você, hein. Vem aqui nos comentários, dê a sua opinião, participe com ideias. Para futuros vídeos. A sua participação é muito importante pra nós. E eu quero conversar com você. É aqui. Já gostou da receita? Dê o joinha pro nosso vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. Você vai ajudar na divulgação do vídeo. E vai ajudar aquele amigo ou amiga que quer aprender um drink sem álcool incrível e fácil de fazer. Tá bom? Você aí é inscrito ou inscrita? Não! Então se inscreva e vem pra cá ser feliz com a gente. E ative o sininho pra receber todas as notificações e não perder nenhuma novidade do canal. Obrigado, seu Jesus Cristo. Obrigado você, seguidores e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Grátis do Eterna. Câmera Girl. Ó, tomou o drink com o energético, ficou legalzão, agitado ali e tal, feliz, tá? Conversou comigo, fez tudo. Tem que fazer mais o que, Câmera Girl? Ué, tem que chamar seu companheiro? O véi? Ele mesmo. Ah, vou chamar o véi da sarinha, né? Vou lá buscar. Vem cá, Danada. Vem cá, Danada. Vem cá, que volta. Não tem véi lá não. O véi que tem aqui sou eu. DJ, sou na caixa. Hoje é forró. O dançarino é horroroso, mas o importante é ser feliz. Venha ser feliz na boate do véi que, por enquanto, não cobre ingresso ainda, tá? Pessoal, vou deixar pra vocês aqui, ó, nesses retângulos que vão aparecer em seguida, quatro receitas, todas com drink sem álcool. Do lado de cá, nós vamos deixar o tradicional Lago Azul, aquele drink de balada, famosíssimo no mundo inteiro. E aqui no Manual do Churrasqueiro, receita exclusiva sem álcool pra vocês, tá? Tá aqui. Do lado de cá, nós vamos deixar aquela famigerada soda italiana, só que nós demos uma modificada, sabor morango. Colocamos o morango de verdade lá, macerado, ficou muito, muito, ó, uma delícia, diferente e deliciosa. Tá aqui pra vocês. Do lado de cá, nós fizemos uma outra receita top, 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 que é... uma receita com... Esqueci! Bati um martão na cabeça aqui, agora saiu. Aqui vai ficar uma receita de laranja com energético de frutas tropicais, drinks sem álcool. Essa receita também é mais antiga no canal, mas é top das galáxias. Tá aqui pra vocês. E aqui nós vamos deixar uma das receitas com drinks sem álcool, que é a mais acessada no canal aí. Que é um drink feito com refrigerante de uva, com camada cremosa. É um drink também, sem álcool e tal, diferente, bem diferente aí. E uma delícia. Tá aqui pra vocês. Curtam as outras receitas. Continue acompanhando o canal. Sejam felizes. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!